Olá os amigos que acessam o canal que é o Adi, já estou com cinco meses com o cartão Outra Violeta quem acompanha o canal sabe que eu entrei na lista, eu fui falando todo tempo como era que você conseguiu entrei naquela lista enorme, foi antes de lançar o cartão fiquei um tempão na lista mas muita gente tá nessa lista ainda viu que essa lista ainda tá funcionando né tem muita gente na lista para o cartão Black do Nubank então entrei nessa lista me chamaram com três meses quando lançou o cartão eu fiquei muito feliz estou tendo uma experiência incrível deixa eu pegar aqui a caixinha do meio depois eu mostro o cartão aqui a caixinha do meio ultravioleta então a minha experiência com ultravioleta é muito boa estou adorando eu pretendo na minha concepção é o cartão Black que eu nunca quero deixar meu cartão de metal ultravioleta do Nubank adoro o cashback tá aqui embaixo ultravioleta o cashback do ultravioleta é simplesmente em dinheiro e ele fica rendendo a 200% CDI esse tudo que a gente compra no cartão Nubank ultravioleta tem uma porcentagem que a gente ganha em dinheiro é muito interessante a pontuação não é pontos é dinheiro que você ganha ele vai juntando aqui nessa continha aqui em cima aqui em cima onde tá meu ultravioleta ali vai ficando o valor em dinheiro que você pode tocar em passagem pode resgatar na fatura do seu cartão de crédito é um dinheiro mesmo essa forma de pontuação que é a grana é muito boa não é só por isso pelo privilégio de você ter o cartão de metal do Nubank ser cliente Black ultravioleta do Nubank tudo para o cliente Nubank ultravioleta é muito bom meu cartão já teve dois aumento de limite eu fui um cliente lá do comecinho do Nubank eu tive todos os modelos dos cartões do Nubank e nunca tinha tido um aumento de limite depois que eu fiz ultravioleta meu cartão aumentou duas vezes já que eu mostrei a vocês os e-mails quando eu recebo o aumento de limite eu não mostrei o limite o valor foi mas eu disse que aumentou aumentou realmente então assim minha experiência com ultravioleta eu não sei porque outras pessoas falam mal não sei explicar vocês eu tenho uma boa experiência e olha lá que eu nem usei sala VIP eu não viajei para usar sala VIP em aeroportos o que eu uso é o que eu já usava do cartão Nubank normal que o meu era Golden e tem Platinum tá algumas pessoas conseguem Platinum minha amiga Isabel conseguiu Platinum eu não sei dizer vocês como é que eles fazem esse lance de escolher quem fica com o Golden ou que fica com Platinum eu não sei se é pela renda eu não sei explicar vocês eu sei que para ela foi dado Platinum mas o a gente sabe que outra violeta que é o cartão Black é o cartão de alta renda né mas eles concedem para as pessoas também que não tem alta renda então você paga metade da anuidade de um cartão que é 49 aí você ganha aqui nessa parte a outra violeta comprando você vai ganhando o dinheiro né e como o Nubank rende 100% CDI que agora mudou isso mas tem um outro rendimento na poupança que você pode deixar seu dinheiro na poupança do Nubank rendendo parte da anuidade do seu cartão você paga com o dinheiro que rende dependendo do seu dinheiro você até paga com todo o valor que rendeu eu nem me preocupo com essa parte de essa anuidade até porque o quando eu tive meu primeiro cartão Platinum que foi do original eu passei cinco anos com o cartão Platinum do original pagava 42 reais da anuidade 42 de um Platinum para 49 do Nubank Ultravioleta que é o Black é pouco né um valor alto né então assim para mim indiferente que a gente interessa eu não eu não tenho problema com isso inclusive o próprio cartão do BTG para atual cartão Black de lá que eu tenho meu dependente do meu irmão é o de lá era 31 e 90 agora a gente tá pagando se não me engano é 29 29 ou é 30 reais o de lá baixou o valor ainda mais ainda da anuidade que era 99 eu também gosto do cartão Black de lá muito bom tô gostando de usar claro que o Nubank tem diferenciar né que essa pontuação o valor do dinheiro que rende na conta e rende o valor ganhado em cashback que também em dinheiro rende 200% ele lá no BTG não tem isso se você quiser o plano que rende certo você tem que comprar um plano por fora isso eu não quis fazer mas o cartão do BTG Black é lindo tudo demais tá eu tô bem satisfeito lá e paga pouquinho o do Inter o Black do Inter também tô gostando tá tá tudo tranquilo lá esses dois estão tudo numa boa mas o do Nubank também especial que o aplicativo do Nubank ele é todo perfeito perfeição tá no aplicativo no banco todas as comunicações tudo instantânea tudo que acontece no Nubank instantâneo o atendimento é incrível eu nunca vi um atendimento tão perfeito como realmente do banco Nubank é tudo é perfeito tudo que você faz no Nubank acontece tudo muito rápido e você tem informação de tudo nunca falha uma informação então a agora lançou esse lance aqui ó das caixinhas que é para que você esse lance aqui das caixinhas ó é para você guardar dinheiro nessas caixinhas você cria as caixinhas tem caixinhas pré definidas aqui ó mas você vai cria o teu objetivo eu queria outra caixinha se as caixinhas vão render também 100% CDI então o Nubank mudou um pouco esse lance de render na conta o 100% CDI mas ele criou as caixinhas como tem no Space do N26 deixa eu ver outro o Nuit que também tem essas caixinhas de rendimento então minha experiência diferença realmente com o Nubank Ultravioleta é realmente é das melhores ele atualizou ele tá com muita coisa no menu aqui atrás da foto tem um menu e ele está com muitas coisas né o Nubank realmente eu adoro no banco para vocês ter ideia do tempo do tempo que eu tenho e deixa eu ver aqui indicar para mostrar você só indicar veja do tempo que eu tenho porque ó é eu tenho essas quatrocentos e vinte e três pessoas aceitaram o seu convite para no banco isso aí foi lá no comecinho porque eu não indico mais porque eu não tenho como passar convite do Nubank que eu não tenho o zap junto aqui onde tava aplicativo então não tem como indicar tá mas pelo esse tempo todinho só vocês tem ideia essas aí faz as pessoas que eu passei convite muitas pessoas foram aprovada quando eu passei convite eu não era outra violeta não eu tinha um cartão normal então esse esse foi lá o período Zinho do começo que eu indicava muito muito mesmo mas eu indiquei muito mais do que isso na época né porque o meu aplicativo na época tava no local que eu podia indicar agora agora não está mais no local que não dá para indicar não dá para fazer indicação de jeito nenhum tá então é isso mas não é que eu não queira fazer indicação mas por aqui você tem ideia de como eu sou o cliente antigo do Nubank então eu tô realmente muito satisfeito com o Nubank tô demais mesmo o parcelamento de fatura deixa eu voltar aqui que ele foi para o site eu não quero ir para o site parcelamento de fatura tem muitas coisas pagamento pelo WhatsApp no banque Sina é show o Nubank é show então minha experiência com ultravioleta isso que eu tenho para dizer a vocês é tudo de bom tá aqui ó minha caixa do ultravioleta eu eu gosto muito mas muito mesmo desse cartão ultravioleta eu adoro meu cartão ultravioleta sinceramente eu pago anuidade do meu cartão de 49,90 com a maior satisfação se eu gastasse 5 mil de fatura que eu não gasto se eu conseguisse gastar eu não pagaria anuidade mas eu não gasto porque eu tenho várias cartões eu compro um pouco aqui um pouco ali um pouco em cada cartão não tem como eu comprar tudo no Nubank e gastar 5 mil no Nubank eu tenho limite para gastar do Nubank eu preciso comprar em todos os cartão para movimentar os cartões que eu tenho né até porque eu gosto muito do banco C6 eu uso meu cartão do C6 eu uso o meu cartão do Santander que eu gosto muito Santa DSX eu uso um pouco o meu cartão do Will eu uso um pouco o meu cartão do Pan que tem limites bons os cartões que tem limite bolso tudinho eu uso meu Intel meu Intel empresa eu uso meu meu C6 empresa eu uso o meu do C6 que também eu gosto muito tem um limite muito bom lá e eu gosto muito das coisas que eu tenho lá então tenho que usar um pouquinho de cada um não dá para eu focar tudo no local só né se não ainda economizaria mas eu economizo aqui quando eu rendo eu economizo uma parte da anuidade mesmo assim independente disso eu disse que se fosse para pagar ela inteira eu também não faria muita questão pagaria sem pena porque só o privilégio de ser cliente ultravioleta que é o cliente Black do Nubank para mim é um privilégio como cliente e eu sei que muita gente pode pensar dessa mesma forma que eu quem pensar comenta aí o Nubank é um espetáculo é realmente um excelente banco do Nubank a gente fica a gente não tem assim um ponto negativo para dizer eu não tenho um ponto negativo e essa experiência que eu tenho com outra violeta é uma super experiência eu amo ter essa experiência com o Nubank e o Nubank obrigado por ter me concedido o cartão outra violeta eu sou muito grato por estar nessa posição com vocês então esse é o vídeo é informativo quem quiser fazer o cartão outra violeta vocês vai lá no perfil deixa eu ver acho que é por aqui mais deixa eu ver não é aqui aí vocês vêm aqui ó aí procura Nubank outra violeta ó e aí você vem clica aqui ó depois que você clica aqui qual a conversão do Nubank onde fica o número do do cartão outra violeta o cartão outra violeta não tem número dele tá o número tá no aplicativo ver se tem aumento de limite no Nubank outra violeta o que é o Nubank outra violeta qual os benefícios do Nubank outra violeta qual a diferença do rostinho no Nubank outra violeta como ativa os benefícios como se ela vir tudo deixa eu ver como que faz para se cadastrar e como faço para pedir o Nubank outra violeta você clica clica aqui aí aqui vai tá deixa eu ver aqui diz ó é só você ir no site lá e aí eu vou botar aqui não ele vão ele vai pedir para conversar aí aqui diz como é só você ir e no site do Nubank aí você clica me cadastrei na lista de espera do outro violeta mas ainda não recebi aí quando você não recebe você espera né você aguarda aqui na lista eles vão te chamar tá então você aguarda na lista que você vai ter o resultado e como faço para pedir um Nubank outra violeta é só entrar no site e pedir gente vocês entram lá e vai lá e se cadastra deixa eu ver se dá para fazer aqui para mostrar vocês aqui a gente tá no site do Nubank você vem aqui ó clicou aqui aí ele vai abrir esse menu da página aí no banco aí você procura aqui outra violeta deixa eu ver aqui ó eles já estão com conta na Argentina Colômbia e México ó no banco e tá internacional mesmo e para seu negócio para você e aí cartão de crédito deixa eu ver se aparece aqui eu tô procurando aqui para mostrar para vocês onde vocês vão se cadastrar e para o cartão outra violeta e deixa aí de novo lá para você pronto aqui a gente chegou onde eu tô falando de vocês cadastro aqui não tá outra violeta é aqui você bota seu CPF e continua você vai botar os dados que ele te pedir você botou esses dados você tá cadastrado só que você não é chamado na hora lembrando que tem muita gente nessa fila do Nubank outra violeta você se cadastra aguarda que eles vão te chamar para o cartão tá é bem assim mesmo o cartão é de metal cartão é lindo demais mas é um espetáculo ser cliente Black outra violeta do Nubank realmente é um diferencial de todos os bancos tá pode ser que ele que tenha cartões Black que tenha mais vantagens mas não é igual de você ter o cartão outra violeta você vem aqui ó pedir aí você bota o CPF seu nome completo e-mail confirma e-mail eu aceito aí vem enviou pronto daqui você já não faz mais nada é só você aguardar é só você aguardar e ter paciência não importa o tempo que vai durar não importa o tempo que vai durar para você esperar se você quiser muito ter esse cartão de metal do Nubank outra violeta você faz o que eu te disse tem paciência e pede que você vai chegar lá o teu meu é show de bola tá aqui ó pra provar que tem o mesmo essa é a caixa dele vem cheia de coisas na caixa tá aqui ó outra violeta o cartão eu boto aí no na capinha do vídeo tchau tchau um abraço se inscreva no canal embaixo do vídeo tem a palavra inscrever se eu tenho parceria com o PacSeguro quem quiser alguma máquina do PacSeguro é só os links que eu deixo no canal é que tá só com pra ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Moderninha X também e PagFone também eu deixo o link aí do mercado pago.smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G obrigado a todos que acessam o canal obrigado a todos que se inscrevem no canal quando compra as máquinas ajuda o canal muito obrigado muito obrigado pelas máquinas do PacSeguro que vocês compraram esse mês eu agradeço muito eu também peço a vocês que vejo os comerciais se você gosta do meu trabalho se você gosta do das minhas informações do meu trabalho aqui no YouTube junto a vocês eu respondo a todo mundo não importa qual horário de manhã de tarde de noite de madrugada não tem isso comigo se eu não souber eu mando vocês procurar a empresa caso eu saiba eu já passo eu já adianto pra vocês quando me perguntam tá eu sempre ajudo as pessoas aqui no canal e quando você vê os comerciais você gosta desse trabalho que eu faço você tá ajudando o canal tá aí eu estou fazendo o blog que eu tô nesse processo né do da consulta do exame que eu vou fazer da outra sonografia por essas coisas que eu vou fazer da minha perna eu vou contando a vocês o passo a passo pra quem tem esse problema entender e ver como é que faz e a bolsa chega hoje tá eu já fui avisado no aplicativo do mercado pago vou receber a bolsa hoje assim que eu receber eu faço o vídeo do um box dela que a bolsa de couro que eu comprei no mercado pago linda então vamos lá tchau tchau um grande abraço se inscreve aí clica no primeiro sininho dá o likezinho vamos de frente um grande abraço a todos e o cartão ultravioleta você ter esse cartão não é algo comum é especial você ser cliente ultravioleta do Nubank é especial mesmo pode ter certeza tchau tchau um abraço